E toda vez que eu venho gravar aqui na Tatuapé Somália Zering, sempre tem gente comprando. Essa senhora, por exemplo, parece que tá fazendo uma grande compra aqui, né? De fato, só mesmo. A senhora gosta dos produtos Zering? Bastante, eu uso demais e recomendo. Olha, que gracinha, gente. Então aqui na Tatuapé Somália Zering, você, acima de 50 reais, pode estar dando chequinho pro dia 20 de janeiro. E aguarde que essa semana em perdizes você vai ter também Tatuapé Somália Zering. Agora vamos lá pra promoção. Aqui você encontra vestidos pras criancinhas, encontra conjuntos também a partir de 8 reais e 35 centavos, como esse aqui que vocês estão vendo. Agora, esses outros conjuntos aqui, um outro preço e variedade em modelo aí. Agora aqui, a camiseta Polo, a partir de 11 reais e 95 centavos a branca. Agora você encontra outras variedades, outras estampas também. Por esse mesmo preço, 11 reais e 95 centavos, você leva esse pijama aqui, olha. Dá pra presentear gostoso agora pro verão, 11 reais e 95 centavos. Agora tem outras estampas, outros modelos e outros preços também. Agora aqui, a camiseta, a partir de 4 reais. Essa 4 reais, essa 4 reais. Essa aqui já é um outro preço e variedade em modelos. Agora você que tava querendo aquela camiseta do Câncer de Mama e da Ação Criança, né? Você encontra aqui também por um preço super legal. Agora aqui, as camisetas básicas. 2 reais e 80 centavos a branca. Agora aqui você tem outras variedades e outro preço também. E você que é sacoleira revendedora, vale a pena vir pra cá e comprar, porque tem preços especiais. A promoção é até sexta-feira, de segunda a sexta, das 10h às 19h. Agora é sábado, das 9h às 18h e domingo, das 10h às 16h. Dois endereços. Rua Tuiuti, 2509, que abre aos domingos. E 2753, que tá de segunda a sábado. Acima de 50 reais, você dá chequinho pra 20 de janeiro. Por esse precinho, claro que vale a pena. É Tato a Pé, só produto Zering. É Tato a Pé, só produto Zering.